Oi meus alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Programming Languages, vamos falar sobre linguagem de programação. E aí, What are Programming Languages? O que são linguagens de programação? Uma linguagem de programação é um método padronizado para usar instruções para um computador. It's a standardized method for expressing instruções para o computador. That is, it is a set of synthetic and semantic rules used to define a computer program. São regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. A linguagem de Alousa Computer allows a program to specify precisely what a data will be stored, storage or transmitted, and what actions to take under various circumstances. Uma linguagem, ela permite que um programador especifique precisamente quais dados o computador vai atuar, como esses dados vão ser armazenados ou transmitidos e quais ações precisam ser tomadas sobre várias circunstâncias. The programming language PL is made up of its own syntax and semantics. It's made up of rollers with letters and manifold symbols and a restricted set of rollers and it is intended to give instructions to a machine. Essa linguagem de programação é composta por uma sintaxe e uma semântica própria, que elas são formadas por regras, letras, listas e símbolos dotados de significado e um conjunto de norma restrito que tem o objetivo de dar instruções para uma máquina, no caso o computador. Eles são linguagens que ajudam os programadores a escrever programas com maior facilidade e rapidez. Agora nós vamos falar da sintaxe. A sintaxe é responsável por definir como os programas podem assistir em resolução de conflito com o computador. Ela é responsável por definir como os programas podem auxiliar na resolução de conflitos dentro do computador. Além disso, elas executam algumas funções como oferecer segurança, traduzir linguagens, trabalhar a comunicação e criar arquivos. Então vamos lá. A sintaxe, ela nada mais é do que um set of rules used to write a computer program using digits, letters ou special characters. Ela é um conjunto de regras utilizadas para escrever num programa de computador por meio de dígitos, letras ou caracteres especiais. Guardem isso porque ela é bem importante dentro da nossa matéria, tá? E aí vamos lá. E aí E aí E aí E aí Em razão disso, algumas programações foram desenvolvidas em quatro gerações desde a década de 50 até os dias atuais. E aí nós vamos falar agora de cada geração uma por uma. Na primeira geração, a programação era feita através de linguagens de uma máquina e uma assembly, né? Cujas linguagens dependiam de um hardware, de um software, para que as teléfono fossem executadas. Elas só precisavam ser usadas quando as linguagens de alto nível não atendessem as necessidades do usuário, ok? Já na segunda geração, vamos ver o que aconteceu. Na segunda geração, começaram então a ser desenvolvidas algumas linguagens mais modernas, que elas fizeram muito sucesso no mercado. Foram apoiando os usos das bibliotecas de softwares e garantiram a formação, assim, de vários usuários. A emissora, garantindo a programação, né? Entre vários usuários. É, continuando. The language that marked the generation, né? As linguagens que marcaram essa geração, a segunda. Word Fortum, né? Foi a linguagem Fortum. Used by engineers and scientists. Usadas por engenheiros e cientistas. A linguagem Cobble, used in commercial applications. Usada em aplicações comerciais. A linguagem Algum, usada para controlar estruturas e dados. E a linguagem básica, que ela é usada para propósitos acadêmicos, tá? Para fins acadêmicos. E na terceira geração, como é que a gente vai ver aqui? Na terceira geração, as linguagens de programação também são chamadas de linguagens estruturadas. São caracterizadas pela sua enorme clareza e estruturação na organização dos dados. Through them, it was possible to assign intelligence to search, create distributed systems and more. Através delas, foi possível atribuir recursos inteligentes, criar sistemas distribuídos e muito mais. Então é isso, meus alunos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Copiem o texto. Realizem os exercícios. E a gente se vê na próxima aula. Esse mês todo, a gente vai falar de linguagem de programação. Então, aguardem uma próxima aula sobre isso, ok? Bye bye! See you next class!